Música 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 Alô, meu domingo, mano Nós estamos falando aqui no resto de anos de semana Pé de mano, meu amigo, cara aí Já dou uma batida aí, filho Mateus e Antônio Música São todos batidos Vem com o resto de anos de arena Pé de mano Pé de mano Peraí, meu amigo Peraí, meu amigo Peraí, meu amigo Peraí, meu amigo Jantô, já não beijo, meu irmão Boa tarde, tudo bem que eu sou? Dependente, nosso amigo Zé Lomba aqui da região. Galera! Ei, narra esse jogo aqui o finalinho. Narra aqui, Galera! Tá de boa! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?